Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Rafa Weber, sou fotógrafo e videomaker E já que você está interessado em saber um pouco mais de fotografia analógica Eu trouxe aqui algumas da minha coleção para mostrar um pouco das diferenças entre elas Vou começar então por essa aqui E ela então é uma Yashica MG Motor É a minha primeira câmera que eu tive na minha vida Em torno de 9, 10 anos de idade Aquela câmera que tinha em casa, que a mãe comprou E que a gente comprava filme e a gente saía apertando aqui Só mirava, apertava e já era, não tinha muito, não tem nada de configuração Aliás, tem uma configuração que é com flecha ou sem flecha E ela aceita então filmes de 100, 200, 400 ISO Ela tem uma lente 35mm E a vantagem dela é que só aperta aqui e faz a foto Aperta e faz a foto O filme vai andando conforme precisa E por isso eu acho que o Motor no nome dela E a segunda câmera então que eu adquiri e comprei Foi essa Zenith 12XP É uma clássica russa Ela tem esse barulhinho aqui para passar o filme E para fazer a foto também que é muito legal Mais um pouquinho Então eu comprei ela para começar a experimentar mais com essa parte manual Porque ela tem todos os controles aqui Nesse lado aqui estão o filme Conforme vai passando e fazendo as fotos Ele vai avançando aqui Aqui a gente tem a velocidade do obturador Então 30, 60, 125, 250, 500 E o bulking né Que é ficar apertando até o que quiser Para longas exposições por exemplo Tu aperta esse bulking e fica segurando ali E fica fazendo a foto até que solta E ele bate o obturador E ela veio com uma lente junto já Essa lente aqui famosa Que muita gente usa E nos vídeos que eu uso principalmente também Que é aéreos 50mm 1.8, 1.8, solid stuff Uma imagenzinha cremosa, gostosinha E eu uso muito essa lente aqui É muito boa A segunda câmera então que eu comprei Foi essa Canon, Canon 500N Ela é uma câmera eletrônica Então ela ainda tem a parte de filme aqui atrás Então ela é de filme Porém ela tem o visorzinho aqui Para a gente ter o controle De as fotos que está fazendo A configuração que está tendo ali E eu acho muito da hora ela Para fazer fotos de multa exposição Então aqui a gente pode ter um controle De uma a nove exposições No mesmo frame Bom, dupla exposição Para quem não sabe É várias fotos feitas com o mesmo filme Com a mesma exposição Então tu não passa o filme para frente Tu faz uma foto E faz outra em cima daquela mesma foto Então ficam camadas, né Os novos usam as camadas do Photoshop, né Antigamente os fotógrafos usavam multa exposição E eu gosto muito Eu comprei essa câmera para isso Então eu vou botar algumas fotos aqui Que eu fiz de multa exposição E ela então tem a função de lente interno cambiável Pode botar aqui lentes da Canon mais novas Então eu boto lente fisheye aqui Boto 50mm Essa aqui agora é aquela do kit 1855 Que o frame fica bem da hora mesmo E por último a gente tem então Aqui a Yashica ME1 É uma câmera super pequenininha Super versátil Ela cabe no bolso tranquilinho Ela tem uma lente de 38mm 2.8 O que acaba sendo bom, né Para quem fotografa à noite Ou em condições mais escuras Eu tenho um vídeo no canal Onde eu explico exatamente Como colocar filme Aqui nessa aqui Nessa câmera aqui Então eu vou deixar aqui na descrição Caso te interesse em como botar filme Tem ali Enfim, que pode ser aplicado para todas as outras aqui Mas se tu tem alguma dúvida Que é ver eu colocando filme em alguma delas aqui Deixa nos comentários E vamos ver até onde isso vai O legal dessa câmera então É que ela tem controle de abertura Controle de foco Tem a seleção aqui também de ISO Aqui na tampinha mesmo Faz as fotos aqui O interessante nela É que ela aceita flash Então pode colocar aqui Teus flashes modernos E fazer fotos Tipo com flash E analógico E ela tem também aqui A passagem de filme Então faz uma foto Passa aqui E é isso pessoal Minha coleçãozinha aí De câmeras analógicas Espero que vocês gostem Eu quero colocar essa sequência No vídeo sobre câmeras analógicas E o processo Que acaba sendo um hobby Para quem trabalha hoje digitalmente Mas é muito da hora Aguçar a criatividade dessa forma Na sequência agora Eu vou colocar mais alguns vídeos Sobre como eu escaneio as fotos Dos filmes que saem daqui Para a gente publicar online E ter também um arquivo digital De todo esse material E um outro vídeo também explicando Como fazer o tratamento Dessas fotos Depois que sai do scanner Fiquem ligados aí E é isso então galera Espero que tenham gostado Muito obrigado Para quem assistiu o vídeo até aqui Caso de dúvidas Caso de críticas ou sugestões Lança ali nos comentários Vamos trocar uma ideia Tá tudo certo Vamos desenrolar tudo isso E bola pra frente É nóis Abraço Valeu Tchau 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 Tchau